Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, aproveitando aí essa história do coronavírus, e que, por conta das aulas da faculdade estarem suspensas e outras atividades também, eu vou depositar esse tempo aqui pra gravar alguns vídeos. E eu tô voltando aqui com aquela série de 50 dias de prática na flauta doce, que eu tava tocando o Chorinho do A Zero. O último vídeo que eu gravei foi dia 13 de novembro de 2019. Estamos aqui no dia 15 de março, e eu decidi voltar com essa série. Porque eu acho que vale a pena, e alguns amigos também estão fazendo os 100 dias de prática no Instagram, e isso me fez pensar em voltar com essa série. E falei, bom, vamos lá. No último vídeo que eu... Ok. Tchau. 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 Claro que da melodia eu lembro, mas assim, da memória muscular, sabe, do movimento dos dedos, isso tá um pouco mais claro na minha cabeça. Tá um pouco mais claro na minha cabeça. Ok. Vou tentar relembrar a parte B aqui, com uma velocidade um pouco mais lenta. Vamos lá. Tchau. 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 É difícil, vou ter que pensar numa articulação e exercitar bem a língua nessa articulação porque aqui cansa muito, mesmo se você fizer tudo ligado em bola, se eu articular a língua cansa. Então vamos pensar em uma articulação para isso. E, porque quando ele vai para o Lá 7, ele faz Dó, no compasso 38, Dó, Sol 7, Lá 7. E aí no Lá 7 a frase já é conhecida. Enfim. 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 Que horror, que horror. Que péssimo. Enfim, gente. Vou relembrar toda essa história aí de 1 a 0, no caso tá 1 a 0 para a flauta doce e não para a Raquel. Mas vamos virar esse placar com os titãs estudando e não desistir. É isso aí, se você tiver gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Me acompanhe também lá no Facebook, na página Multirraquel Dias. E no Instagram também, se quiser mandar mensagem por lá, no direct, qualquer coisa, estou à disposição e online. É isso aí, valeu e até a próxima.